Aquele líquido mais claro e quase sem cheiro da outra parte da reportagem é atualmente o subproduto que mais tem sido usado pela comunidade agrícola da região de Cabralha Paulista. O efluente, que sai o tempo todo do biodigestor, é um biofertilizante que em nada deixa a desejar se comparado aos fertilizantes químicos. Ele já tem seu uso garantido na Escola Técnica Estadual Astor de Matos Carvalho, com aplicações em diferentes culturas agrícolas, como o café. As plantas que têm recebido o biofertilizante apresentam-se visualmente superiores àquelas sem aplicação do efluente. Ganhos que se evidenciam no porte, na coloração das folhas e na carga de grãos. Para o agrônomo e professor da Escola de Cabralha Paulista, existem inúmeros ganhos para as plantas que estão sendo adubadas com o efluente orgânico. Além do café, outras culturas também estão recebendo o biofertilizante, como é o caso do milho. Na escola, estão em observação 24 parcelas recebendo doses diferenciadas de biofertilizante. Outras recebem apenas água e algumas adubação química tradicional para efeito de comparação. O objetivo final é garantir, com exatidão, qual a dosagem de biofertilizante indicada para o milho. Mas o biofertilizante já deixou a escola e chegou ao produtor e aos poucos vai substituindo o adubo químico, como está acontecendo neste plantio de cítricos. Os produtos químicos da plantação de laranja, variedade Pera Rio, diminuíram cerca de 40% e o produtor não pretende parar por aí. Ele tem motivos de sobra para isso. Nós resolvemos utilizar o biofertilizante para ver se acha uma alternativa para reduzir o custo de implantação da cultura do cítricos. Nós achamos bastante interessante porque foram utilizados três tratamentos, usando 30 litros do biofertilizante por planta, 60 litros e 120 litros por planta. Isso dividido em três aplicações com intervalos de 30 dias cada aplicação. Nós retiramos a análise de solo antes de se realizar a aplicação e 30 dias após a última aplicação, nós novamente retiramos a análise de solo e de planta. Nós observamos um aumento significativo no teor de fósforo, cálcio e magnésio do solo e também um aumento significativo da CTC, capacidade de troca de cátions, que é a quantidade de elementos disponível para a planta. Um dos fatores importantes que aconteceu com a utilização do biofertilizante foi uma brotação homogênea na planta, uma brotação ao longo do ramo, uma copa bastante homogênea e também um aumento do diâmetro do caule da planta. Dentre os três tratamentos utilizados, o que melhor deu resultado foi com relação aos 60 litros de biofertilizante por planta. Porque ele atingiu um teor de fósforo, cálcio e magnésio exigido pela planta cítrica. Sendo assim, eu reduzi o custo de aplicação de produto químico. No caso dos outros tratamentos, também houve uma elevação desses teores. Em 120 litros, subiu demais esses teores. E o de 30 litros ficou abaixo da necessidade da planta. Indiscutível e crescente, a opção pela geração de energia e fertilizantes limpos torna-se evidente no interior de São Paulo. Aí está uma alternativa, que a Embrapa Instrumentação Agropecuária coloca à disposição de pequenas comunidades rurais, que ao mesmo tempo em que tratam os resíduos orgânicos, promovem a sustentabilidade social, econômica e ambiental dessas áreas. Legenda Adriana Zanotto